Não digam que isso passa, não digam que a vida continua, que o tempo ajuda, que afinal tenho filhos e amigos e um trabalho a fazer, pois de tudo isso eu sei. Não me consolem dizendo que ele morreu cedo, mas morreu bem. Quem não quereria uma morte como essa? Não digam que tenho livros a escrever e viagens a realizar, não digam nada, pois eu vejo que o sol continua nascendo, aqui onde vim lamber minha ferida aberta. Mas não me consolem, da minha dor sei eu. Esse texto é de Lia Luft e eu sou a Verônica do canal Trago um Livro.